Eu trolei minha esposa falando que conquistei sozinho. Aqui é o mesmo Marlon Paiva. Oi, gente, Mara Souza. E hoje viemos mostrar pra vocês a minha nova conquista. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Segundamente, agradecer a mim. E terceiramente, agradecer a mim por ter conseguido chegar até aqui. Porque se não fosse eu, eu não tinha conseguido conquistar esse sonho. Graças a mim que tive força de vontade. E ela é minha, graças a Deus. Porque eu sei o ponto que eu sofri pra poder chegar até aqui. Muito, sofri muito. Nossa. Deus sabe, mas eu sofri mais. Como assim? Nós estávamos juntos. E mais, família. Presta muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Eu trabalhei muito pra chegar até aqui. Vai ficar me cortando? Ué, mas você tá botando bagulho sozinho só você? Então, tira eu do vídeo. Então, é isso, família. No relacionamento, é uma balança. Às vezes, uma pessoa conquista nada e pouco. E outra conquista muito. Eu conquisto muito. E é por isso que a gente é uma balança. A gente tá aqui sempre nivelando. E eu não conquisto nada. E eu não conquisto porra nenhuma. É isso que você quer dizer. Eu quero mostrar pra eles que... Ah, mostra sozinho, então. Não fala que eu enfio um pau no meu toba, então... E me tira do vídeo. E me tira da porra do vídeo. Porque já que você quer levar o Beryl. Você falou? O machão que fez tudo sozinho, essa porra. Abre o cu e enfio o carro dentro. Você tinha pôr de silicone, né? Tinha colocado silicone. Por você tinha colocado silicone. Mais, né? Que já tem. E por você, você tinha... Tancado barriga. E por você, você tinha comido o dinheiro... O dinheiro do carro de Nutella e pizza. Porque só que você sabe fazer, você sabe comer. Melhor investir em carro do que no seu corpo. Porque amanhã você vai embora e outro macho vai chupar a teta que eu investir. Melhor eu ficar assim. Vou falar uma coisa pra você.